Na imagem, a mulher sai, vai até o outro lado, abre a porta do carro e puxa o passageiro do banco de trás e resiste. A discussão continua. O PM sai armado. Ela põe a mão na frente para tentar se proteger. Ele atira. Em seguida, dá cinco socos na cabeça da vítima e depois atira mais duas vezes. Ferida, a mulher ainda vai cambaleando até a calçada. Volta, tenta se apoiar no carro e caia.